Uma onda de calor muito difícil de superar aqui em Portugal, gente. Eu sempre falo nos vídeos que Portugal é um país de climas extremos. No frio é muito frio e no calor é intenso, é um calor mais seco, assim. Cara, tá muito quente aqui em Portugal. E aí eu resolvi falar pra vocês qual é a solução que a gente adota aqui em casa. Porque não é fácil você estar dentro de casa e diante desse calor. Então se liga aí. Vou mostrar pra vocês qual é a temperatura que tá marcando na tela do meu computador. Se liga aí, olha só. Galera, 37 graus. Tá muito calor. E aqui em casa, graças a Deus, a gente ainda tem o recurso do ar-condicionado. Tá ligado ali, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Então o que eu faço aqui em casa? Pra que a gente consiga se manter tranquilos e não passar tanto calor assim. O ar-condicionado. O 17 pra poder gelar o ambiente. E aí, existe uma função que eu aprendi que é a função de ventilador. Mas ó, mesmo a gente mudando pra função ventilador, olha só pra quanto que ele vai. Quando ele vai na função ventilador, que é só aquela função que não gasta tanta energia, só pra ficar circulando o ar pela casa, olha pra quanto que ele vai, gente. 32 graus dentro de casa. Apesar daqui, ó, tá ventilando um arzinho aqui, ó. Eu até sinto quando eu levanto a mão. Eu sinto, né, o ar saindo e tal. Ainda é muito quente. Então o que a gente fica revisando? A gente fica revisando aqui. Às vezes coloca 10 minutos do ar-condicionado, né, na questão do 17. Daqui a pouco a gente bota pra ventilar igual tá ali. E mesmo assim, 32 graus. Mas uma coisa que eu tava estudando, e aí eu não sei se é verdade, quem tem mais conhecimento disso vai poder falar. Quando a gente usa o ar-condicionado na questão da ventilação, igual eu tô usando agora, ele acaba por gastar menos energia do que um ventilador normal. Então, esse é o recurso que a gente usa aqui em casa. Apesar de estar muito quente lá fora, 37. Aqui em casa, 32 graus. Quando a gente circula pela casa, que nem chega nessa parte, a gente tem piso aqui no chão. Acaba por ser mais fresco, né? E aí quando eu venho também pra sala, acaba sendo mais agradável. Apesar de a gente olhar lá fora, o sol lá fora muito forte, a gente acaba conseguindo ficar bem. E aí de repente você pergunta, Rodolfo, mas por que você não abre a janela pra ventilar a casa? Cara, no verão, se a gente abrir a janela, é uma infinidade de moscas em casa. Nossa, muita mosca aqui em Portugal também. Eu acho que ninguém nunca falou sobre isso. Tem muita mosca no verão. Então a gente prefere fazer isso. Existem ambientes da casa que são mais frescos. E aí a gente vai revezando o ar-condicionado, a função ventilador. E assim que a gente vai superando o calor aqui em Viseu, Portugal. Tá bom? Lembra você do compromisso de se inscrever no canal Viseu, Portugal, que é o canal que fala as verdades sobre o processo de migração. Além disso, temos diversas formas de ajudar vocês que estão chegando aqui. Precisa de alguma informação? Fala comigo pelo WhatsApp. Temos um grupo de doação aqui na cidade de Viseu que tem se ajudado muito. Tem sido muito legal esse grupo. Além disso, temos um serviço de transfer. Se você está chegando em Portugal, a opção mais barata é chegou no aeroporto, pegue um autocarro. Porém, você vai estar cansado, você tem ansiedade, foram 10 horas de voo. Se você quiser, nós temos um transfer que te pega no aeroporto e te leva até a cidade onde você escolheu viver. Além disso, temos uma consultora que presta uma consultoria espetacular. Ela te apresenta os planos de telefonia, os chips de internet e, a partir disso, você tem um atendimento personalizado de uma pessoa que é da minha confiança, que também fez o meu plano e, a partir disso, a gente promove a corrente do bem. Tá bom? Então, um grande abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo e cuidado com o calor quando você estiver aqui em Portugal. E outra, daqui a pouco vem o frio, né? Então, não vamos reclamar porque a gente gosta muito do verão. Dá pra curtir muito com as crianças. Só é difícil ao longo da semana, enquanto a gente tá trabalhando. Ficar em casa com esse calor não é fácil, mas a gente vai esperando. Grande abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo do canal Viseu Portugal. Tchau!